Olá, tudo bom? Meu nome é Fernando e hoje eu vou estar ensinando você como trocar a senha do seu WordPress por banco de dados. Para começar, eu estou aqui no login do WordPress, que é onde a gente vai estar logando, porém, digamos que eu esqueci a senha e o preço está alterando ela. Então, eu vou entrar no dashboard da minha hospedagem, vou entrar na minha hospedagem, no caso que eu estou usando o serviço da Hostinger, eu vou descer a tela e até a opção banco de dados, então você vai acessar o seu banco de dados no phpMyAdmin, então, entrei no meu banco de dados, e no banco de dados nós temos diversas tabelas que o WordPress acaba utilizando para poder funcionar perfeitamente. Então, vamos na opção de wp-users ou o prefixo do seu WordPress, underline-users, e aqui a gente vai poder ver todos os usuários que tem na conta, no meu WordPress tem apenas um único usuário que o acesso dele é admin, e nas informações você vai ver o id do usuário, o login dele, a senha, que no caso é a senha que é criptografada, o e-mail que foi configurado, e a data que foi registrada, no caso aqui dia 28 do 6. Você vai clicar na opção edita, e nós vamos ver todas as informações aqui disponíveis para você trocando. Como nós vamos trocar a senha, nós vamos em userpass, e aqui vai ter a senha criptografada, porém, a gente não tem como criptografar a senha, então a gente vai apagar tudo, seleciona tudo e apaga, eu vou estar escrevendo a minha senha, eu vou botar a senha teste 1, 2, 3, porém, como você viu, a senha também estava criptografada, então nós temos que criptografar a senha. Então, aqui na opção funções, nós vamos selecionar, em até na opção MD5, clicar aqui, e clicar em executar. Depois disso feito, você pode ver que a senha aqui, já a criptografia mudou, e se você tentar utilizar com o seu usuário, e com a senha que a gente digitou, no caso, teste 1, 2, 3, e clicar em acessar, ele vai estar acessando o painel do WordPress. Então é isso, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização sobre domínios, hospedagens, e-mails e muito mais, e até o próximo vídeo, tchau!